Amanhã vinha nascendo Campeiraço, campo afora, nas ventas da ceboada Mas desde o novo costume de botear na borregada É um feitio aqui do pago, mesmo com pena é assim Cachorro que pega ovelha, logo encontra seu fim Chegou a doer na alma, quando dei de mão na piola E no galho da figueira Meu cusco espanou a cola O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado Fui cestear com aquela imagem do cachorro pendurado E sonhei que o cusco velho Aqueles tempos de antanho Que eu te prometo jamais Vou ir mexer no rebanho O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado No Rio Grande é condenado Me acordei num sobressalto Pra este caos o concluir Do tanto que a vida ensina Mais um pouco eu aprendi É como diz o ditado Que sempre convém lembrar Cachorro que come orelha Cachorro que come orelha Só matando pra parar Segue teu rumo Jaguara Cantei o céu Diz cachorro Quem sabe um pelego E não perdoa pecado E não perdoa pecado Pode ser que um dia desse Se a casa chega no céu Eu te atisci num turudo Na ponta do meu sorrel O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado O mundo é mesmo cruel E não perdoa pecado Cachorro que come orelha No Rio Grande é condenado Música Música